Aconteceu uma coisa muito legal esses dias atrás, uma coisa muito interessante. Um ex-funcionário da Rockstar, que trabalhou na empresa até 2009, fez um blog revelando um monte de segredos e curiosidade dos desenvolvimentos dos jogos mais antigos da Rockstar. Pra quem gosta dos jogos da Rockstar, galera, é um blog maravilhoso de ler. O nome do funcionário é Ob Vermeid, eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou pronunciar dessa forma, não sei se estou pronunciando corretamente, mas enfim. Esse cara, galera, ele trabalhou um pouco nos GTAs da era 2D, no GTA 3, no Vice City, no San Andreas e também no GTA 4. E o blog dele, galera, é simplesmente maravilhoso. Tem um monte de coisa sobre GTA que a gente não sabia e é muito importante esse blog dele porque faz parte da preservação dos jogos. Eu já até falei aqui no canal, né galera, tem muito poucas falas de funcionários e ex-funcionários da Rockstar sobre o desenvolvimento desses jogos, né. A gente tem muita dúvida sobre algumas coisas que estão nos games. E esse blog dele é maravilhoso por causa disso. E bom, nesse blog, muitas coisas foram reveladas. Que nós só sabemos agora, em 2023, o porquê que é desse jeito no jogo. Tem até segredo do Bigfoot, o porquê que tem a lenda do Bigfoot. Muito foda. E se você gosta do canal, galera, já deixa o like aí, tá. O like me ajuda muito, tá, galera. Ainda mais que o YouTube tem hora que tá meio embaçado, né. Então, deixa o like aí, galera. E hoje, vamos a alguns segredos que ele revelou, tá. E eu pretendo fazer mais vídeos sobre o blog dele, se vocês quiserem, deixou. Um post do blog dele que é muito foda é Por que a lua muda de tamanho quando você atira com a sniper nela? Vocês sabem que esse é um dos easter eggs mais clássicos do GTA, né, galera. Que você mira com a sniper e atira e ela muda de tamanho. E ele simplesmente explicou o porquê que isso acontece. E ele é o responsável pela lua mudar de tamanho. Olha só que legal. Ele explica que tudo começou quando eles estavam desenvolvendo o GTA 3 ainda. E no meio do desenvolvimento do jogo, os artistas que trabalhavam no game deram uma textura da lua pra ele colocar no jogo. E ele, então, colocou a lua no céu. E fez ela ficar visível, né, colocou num tamanho que ficasse muito bom. Enfim. Alguns dias depois, quatro artistas que estavam trabalhando na época no GTA 4 chegaram na mesa do escritório dele pedindo pra mudar o tamanho da lua. Ele falou, sem problema, eu vou mudar, né. Só que teve um problema. Aconteceu que os quatro artistas não sabiam, não estavam chegando a um consenso sobre qual tamanho a lua deveria ter. Dois dos artistas queriam a lua maior pra ser mais cinemático e dois deles queriam que ela fosse menor pra ser mais realista. Essa discussão aconteceu por um tempo e ele sugeriu que o tamanho da lua fosse trocável. Que você pudesse alterar o tamanho da lua, né. E daí, mais tarde, no desenvolvimento do jogo, eles poderiam decidir qual seria o tamanho da lua. Eles teriam o tempo deles pra decidir a conclusão sobre o tamanho da lua. Ele estava trabalhando, na época, no funcionamento do sniper do game. Então, né, ele aproveitou e usou o sniper pra trocar o tamanho da lua. Então, galera, os artistas poderiam usar sniper pra trocar o tamanho da lua sempre que eles quisessem, durante alguns testes ali no jogo, pra eles compararem com o jogo e, em algum momento, tomar uma decisão e voltar pra ele pra dizer qual seria o tamanho que a lua deveria ter. Os artistas, galera, nunca voltaram pra ele pra dizer qual que deveria ser o tamanho da lua. Os artistas simplesmente esqueceram e ele também decidiu não mexer mais nisso. E o que que acontece? Como o GTA Vice City, o San Andreas, né, um foi construído em cima da base do outro, que ele simplesmente largou lá e virou um dos easter eggs mais clássicos do GTA San Andreas. Olha só que historinha interessante, hein? Eu achei isso muito legal. Você vê que coisas que estão no jogo, às vezes, tem a ver com o desenvolvimento do game. E a gente nem faz ideia disso, né? Isso nunca seria contado se não fosse por ele ter criado esse blog, né? Agora, esse outro aqui, galera, é um muito legal, tá? Um mistério do GTA San Andreas vai ser simplesmente revelado nesse vídeo. Vocês sabem que a lenda do pé grande é uma das lendas mais famosas do GTA San Andreas. E eu sempre pesquisei bastante o porquê que havia essa lenda do pé grande e eu não conseguia saber o porquê. Eu simplesmente nunca consegui entender de onde nasceu, quem que teve a ideia de espalhar esse boato de que havia um Bigfoot no GTA San Andreas. Lá no início do game havia um monte de fotos fakes do Bigfoot na internet, um monte de mutagem, né, e tal. E muita gente realmente acreditou na lenda do Bigfoot. Mas eu nunca entendi a origem, né, do porquê que decidiram que havia um Bigfoot lá no GTA San Andreas. E ele explica no blog dele o porquê isso aconteceu. Ele acompanhou, né, o GTA San Andreas, o lançamento do game, como que as pessoas iriam reagir ao GTA San Andreas. E ele acompanhou bem no comecinho lá como as pessoas simplesmente chegaram à conclusão de que tinha um Bigfoot no San Andreas. E de que pra ele isso foi um problema causado por uma feature dentro do jogo, que foi o seguinte. O que aconteceu é que os jogadores iam explorar a área rural do game. O CJ, ele tinha uma feature, que eu acho que vocês sabem muito bem, que quando você anda muito com o CJ, ele começa a sentir fome. E a fome faz o estômago dele fazer barulho. Aquele barulho clássico do GTA San Andreas, de que ele tá com fome. O que que acontece? Os jogadores iam lá pra floresta do GTA San Andreas, e quando eles estavam na floresta, o estômago dele começava a fazer barulho, porque ele tava com fome. E os jogadores achavam que era alguma coisa que tava na floresta, quando na realidade era só o estômago do CJ. Então as pessoas teorizavam que tinha algum bicho ali, e por algum motivo, eles decidiram que era o pé grande. E é muito engraçado, galera, porque eu nunca parei pra pensar sobre isso. O barulho do estômago com fome do CJ realmente parece que é algum bicho ali da floresta e tal. E isso realmente deve ter enganado os jogadores bem lá no início do jogo. Mas é o tipo de coisa que eu já pesquisei bastante e nunca tinha encontrado informação. O pé grande nasceu por causa do barulho de fome que eles colocaram no game. Ele explica um pouco sobre como essas features de RPG que tem no GTA San Andreas, de malhar e tal, causaram alguns problemas no jogo que eles precisavam resolver. A gente vai falar isso num vídeo mais pra frente, que eu pretendo trazer. Mas isso é absurdo, mano. Bigfoot existe por causa do barulho de fome do CJ. Isso é muito louco, mano. Isso é sensacional. Agora, galera, uma explicação absurda sobre os códigos do GTA San Andreas. Que é uma parada que eu particularmente não sabia. Que é o seguinte, vocês sabem por que os códigos do GTA clássicos tem mais de uma forma de ativar eles? Por exemplo, todos os códigos tem uma versão lá que é um nome certinho que forma uma frase realmente, que é um código pra você descobrir. E ele tem uma versão com as letras que não faz o menor sentido. Umas letras que são todas trocadas e tal. Eu vou dar um exemplo pra você. Por exemplo, aquele código mais clássico do GTA San Andreas que te dá 250 mil dólares de dinheiro dentro do jogo. Mais um colete à prova de balas e enche a tua barra de vida até o final. Esse código, né galera, o código original dele era pra ser escrito I need some help. Se você digitar isso no PC, você também ativa esse código. Porém, ele tem uma versão com as letras que não faz muito sentido. Que é o HESOIAN. Que é o código que a maioria das pessoas conhecem. Eu imagino que a maioria de vocês ativa esse código dessa forma. Existe uma razão pra isso e ele explica que é o seguinte. Quando ele tava colocando os códigos no game pra você apertar lá a sequência de letras e isso ativar um código. Ele simplesmente falou assim que ele poderia ativar esses códigos simplesmente comparando ali os caracteres que foram digitados e tal pra colocar no jogo. E isso seria um texto que poderia ser lido. Então, por exemplo, o código estaria lá nos arquivos do jogo. O negócio simplesmente comparava o código ali e poderia ser colocado o código. Só que ele chegou à conclusão que qualquer pessoa que tivesse conhecimentos de programação poderia entrar nos arquivos do jogo. E descobrir todos os códigos do jogo no mesmo dia que o jogo foi lançado. E ele não queria isso. Ele queria que os códigos fossem descobertos sem querer. Então, ele inventou uma forma, tipo um algoritmozinho lá que ele colocou no jogo. Uma espécie de código pra essa sequência de letras. E aí, deu certo, né, galera? As pessoas que mexeriam nos arquivos não descobririam os códigos de forma tão facilmente. Só que isso trouxe um grande problema. Porque esse algoritmo dele poderia ser feito com várias sequências de letras. Várias. E ele não calculou isso na época que ele tava desenvolvendo. Então, por isso, cada código do GTA San Andreas, do Vice City e do 3 podem ser digitados de várias formas diferentes. É por isso, por exemplo, que a gente fez uma curiosidade há bastante tempo atrás que é possível digitar os códigos do GTA usando somente números no PC. A gente até trouxe isso como uma curiosidade num vídeo lá atrás, né? Eu vi isso lá num vídeo do Wise Wolf. Então, existem várias formas de digitar o código e é por isso. E isso trouxe um outro problema que ele tá passando aqui. As pessoas acabavam ativando o código no GTA sem querer. Porque existem muitas variações de código. Muitas. Acabou gerando muitas variações de código e as pessoas acabavam ativando o código sem querer. E isso acontecia, por exemplo, durante speedruns, ele tá explicando. E aí, a speedrun tinha que parar porque a pessoa digitou o código lá. A explicação dos problemas dos códigos do GTA, galera, é um pouco mais complicado do que eu falei aqui. Mas quem quiser saber mais profundamente é só ler o post dele lá no blog. Talvez eu faça um vídeo sobre esse lance dos códigos do GTA e tal. Do porquê tem vários códigos separados porque tem mais coisas pra explicar. Enfim, aguardem. Muito foda, mano. Muito interessante. É uma parada que eu não tinha a menor ideia. E aí ele te explicou uma coisa também que eu achei muito interessante, né? Do porquê que quando você rouba um carro no GTA, tem um monte de carro parecido com aquele no tráfego do GTA San Andreas. E eu já cheguei a fazer um vídeo falando sobre isso como uma curiosidade do game. E no meu palpite, né? Eu acho que era por causa da memória que ele só poderia gravar alguns carros ali na memória. E o jogo meio que carregava cada um desses carros. Eu fiz esse palpite na época, mas eu imagino que pra quem é modder deve ser algo bem simples, né? E ele confirmou isso no vídeo dele. Que o PlayStation 2, a memória era bastante limitada. Então é por isso que quando você tá na rua, começam a aparecer carros muito parecidos. O jogo tinha lá um lance que ele guardava alguns carros na memória que iam sendo spawnados na rua. E era muito limitado. Então por isso que os carros eram muito parecidos. E isso piorava um pouco quando, por exemplo, o jogador tava procurado. Por quê? Porque alguns desses, dessa memória do jogo, era usada pros carros da polícia. Então por isso que quando você tá perseguido pela polícia, os carros são mais parecidos ainda. Bom galera, por hoje é isso, né? Pro vídeo não ficar muito longo. Eu pretendo fazer um vídeo reagindo a mais alguns textos deles. Se vocês quiserem, obviamente. Manda nos comentários se vocês querem. Pra mim, particularmente, eu queria muito fazer um vídeo sobre o desenvolvimento do GTA San Andreas. Ele fez um texto sobre o desenvolvimento do game. Tanto do San Andreas, quanto dos outros jogos. E eu acho que vai ser bem legal. Manda aí nos comentários se vocês querem, beleza? É isso então, galera. Muito obrigado. Sucesso, abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí